Música 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 É mais uma bocadinha do barraco Mais um quilo de farinha O mesmo saco Para alimentar o novo João Ninguém A cidade cresce junto com o neném Tá relampiando Cadê o neném Tá relampiando Cadê o neném Tá relampiando Cadê o neném Cadê o neném Tá relampiando Cadê o neném Tchau, tchau. Tchau, tchau.